autoriza o árbitro peruano rola bola começa o jogo pra você cruzeiro e aliança forçando a jogada lá pela direita a chance no cruzamento toque de cabeça bola passa perigosa à direita do gol de graziani é a segunda finalização da equipe do cruzeiro ali o william como ele ajeita busca ali o cruzamento na cabeça do randineiro bateus vital de novo o ator pra cima levou armou pro pé direito a preferência mais atrás roberto vai bater para o gol do cruzeiro bate bem na bola lucas romero abriu placar pra raposa artur gomes tentou foi limpando levou todo mundo na marcação a bola pra trás ajeitada e está lá lucas romero bota lá dentro comecinho do jogo bota o cruzeiro na frente em vantagem primeiro gol na comebol sul-americana no mineirão bonito gol do romeiro saiu o primeiro desvio o william de novo no apoio a batida direto pro gol mais uma bola venenosa como pega bem ali o lucas silva tive impressão até de desvio o 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 desvio matheus pereira posicionado autorizado pé esquerdo levantamento mais aberto gol do cruzeiro gol do cruzeiro Zé Ivaldo Zé Ivaldo ele vai lá em cima o cruzamento é perfeito matheus pereira ao zagueirão subiu e subiu muito vem de trás com a impulsão para botar lá dentro cabeceou para baixo matou o goleiro graziani e voltou lá dentro cruzamento para você de novo e tá lá dois para o cruzeiro 0 para o aliança ao artur gomes esperou pela passagem jogou para a área ajeitada no meio gol do cruzeiro matheus pereira parecia uma bola perdida na linha de fundo ele tocou de cabeça o graziani ficou olhando o goleiro procurando procurando quando viu já estava lá dentro artur gomes a condição parece legal olha da linha de fundo tá lá lindo gol do matheus pereira lindo gol do matheus pereira por cobertura um gol laço três para o cruzeiro aí o toque à frente batalha lançamento é bom na área é chance gol mas não valeu gol do rangel esperou a bola na área atrás ali do neres diga pvc saiu errado hein saiu errado passe pelo meio é chance pro gol gol do aliança emerson batalha esse é o cara que luta insistente correu muito no primeiro tempo lá pela direita e veio se apresentar aqui do lado esquerdo pra dominar e botar lá dentro diminui para o aliança três para o cruzeiro batalha bota lá dentro uma aliança faltou cuidado na saída de jogo né na saída de bola da defesa pro ataque zagueiro zéivaldo william olha como balança o time do cruzeiro de um lado pro outro e chega com zagueiro pra tentar o cruzamento de novo zéivaldo caprichou no toque soltou goleiro graziani tem uma dificuldade pra segurar a bola ali o graziani quase mete o quarto gol time do cruzeiro e o joão fica atento já já mudança olha o batalha tentou na linha de fundo pro cruzamento pra trás a chance pro gol passa a direita com perigo Rubem Mantares olha precisa tomar cuidado o time do cruzeiro o futebol como é que é né 3 a 0 no primeiro tempo volta com tudo no segundo tempo e olha quase toma o segundo gol porque o batalha é insistente no lance faz ótima jogada começa a crescer o jogo a equipe colombiana o toque na frente vai com tudo pra cima na área zéivaldo por ali olha o tiro pro gol da trave voltou pra fora perdeu o rangel inacreditável que fez o rangel o Gil foi o cara que construiu a jogada olha bola nas costas dele ele esperou arrancou ganhou do zéivaldo cortou brigou ganhou e meteu essa bola consciente ela bateu na trave e o rangel livre livre olha que ele faz até ver se a condição era legal também mas ele jogou pra fora está desconcentrado completamente o cruzeiro jogou bem hoje torcida ainda um pouquinho incomodada só estou narrando o que escuto aqui do Mineirão passa a chance pra fazer passa a direita do gol o Andinello veja aí a repetição estava impedido estava impedido no momento do passe seguiu o jogo porque ele bateu pra fora e tudo mais agora se faz o gol o Matheus Pereira é diferente né ele é muito bom jogador a equipe de uma aliança olha a abertura pela esquerda aí a chegada com perigo a bola passou batalha bateu pro gol do aliança Rafael não consegue segurar a batida no batalha que faz o segundo gol se desespera com lesão do batalha já atendimento ali no campo veja aí a repetição como nada jogada do lado esquerdo cruzamento batalha vem livre bateu firme falhou o goleiro Rafael a bola vem lá de fora da área ele tem condições de fazer a defesa se posicionou mas ela passou por ele diminui o aliança pede desculpas aqui o Rafael a coisa pode assim Castilho ajeitou pra fazer o cruzamento ainda chance o tiro de longe pegou o goleiro Rafael e o segundo vai pra um playoff contra o terceiro da Libertadores então precisa manter a vitória no mínimo olha o gasolina gasolina bateu pro gol passa na cara do gol e vai pra fora chega chega com velocidade ali Wesley gasolina passa com tudo carrega pra área bate firme Figueiroa por lá o Pedro Franco tá lá o zagueiro capitão do time autorização pra cobrança na falta pode ser o último lance do jogo se defende aí cruzeiro é mais essa Orozco no levantamento toque gol de Figueiroa inacreditável inacreditável Figueiroa Figueiroa no último lance do jogo no último lance do jogo bota lá dentro de cabeça Figueiroa e no improvável ele empata o jogo no Mineirão é um lance pra ser discutido pelo VAR analisado pelo VAR mas o Figueiroa subiu livre livre sozinho pra empatar o jogo no Mineirão é um lance pra ser observado pelo vídeo do Fernando Seabra no Vechai e é pra ver esse segundo tempo todo de novo porque o trabalho do Seabra começa hoje decisão final gol empata o jogo o Aliança o time da Colômbia final de jogo no Mineirão tava dizendo era o último lance Figueiroa botou lá dentro e a equipe do Aliança foi buscar o empate 3 a 3 no Mineirão no Mineirão no Mineirão no Mineirão no Mineirão no Mineirão não vai não vai não vai é não vai